Os pescadores daqui desta lagoa, grande parte deles vieram da Mortosa, lá do Norte, e implantaram-se aqui, e aqui viveram até hoje, está cá os descendentes, algo. O meu avô veio lá do Norte, da Mortosa, mas não se dedicou à pesca, dedicou-se só à agricultura. Depois o meu pai é que veio para aqui, também nunca foi pescador, eu é que já tive que ser. De inverno pescavam na lagoa, e de verão era na agricultura e pescavam no mar. Porque a lagoa tinha defesos. Não se podia pescar e quando a lagoa estava em comunicação com o mar, nem encontro os peixes, eram miúdos, eram pequenos. Deixava o peixe crescer e depois só em outubro é que se começava a pesca aqui na lagoa. As primeiras representações de mapas que são conhecidas para Portugal apresentam esta zona aqui, portanto estamos a falar do século XVII, século XVIII, finais do século XVII, século XVIII, apresentam esta zona aqui já com uma grande enseada e uns mapas, ora fechado, noutros aberta. O que significa que estamos já perante uma lagoa formada com abertura ao mar natural. A partir do primeiro terço, entre os anos 30, os anos 50, 60 do século XIX, surge uma outra comunidade de pescadores que vem da zona centro do país, é uma zona onde há uma grande atividade pesqueira e há uma grande procura de trabalho, há uma grande oferta de mão de obra, e portanto essa situação faz com que grupos de pescadores deixam a costa à procura de espaços de mar onde possam exercer a sua atividade de forma mais desafogada. É essa comunidade que vai dar origem à costa de Santo André. São pescadores que vêm, portanto, da zona centro, da zona da Mortosa, que aqui se instalam, primeiro vêm temporariamente, regressam e depois, portanto, instalam-se aqui definitivamente. Portanto, começa a haver, portanto, registros de nascimentos, registros de casamento, enfim, registros de óbito de pescadores que já são residentes na costa e que são originários, não desta zona, mas originários da zona centro. Era tudo semeado de batata doce, a terra mais acima, e aqui mais rente, à lagoa, onde a água chegava, era semeado de arroz, era semeado de arroz e o pessoal vivia, não eram pescadores a 100%, nem eram agricultores a 100%, viviam das duas coisas. No século XIX, em meados do século XIX, alguns estudiosos locais publicaram listagens de espécies de peixe que eram pescados na lagoa e havia uma quantidade muito grande, 10, 20 variedades diferentes. Hoje, essa pesca está hoje bastante confinada à própria enguia. A enguia sempre foi uma espécie muito abundante na lagoa e sempre foi, porventura, a espécie mais importante aqui. Agora, claro que com a abertura da lagoa e com a entrada das águas do mar e tudo isso, foi possível durante muito tempo pescarem-se na lagoa que eram linguados, douradas, enfim, espécies que do ponto de vista comercial eram, e continuam a ser, mas tinham uma importância bastante grande. Mas sem perder de vista que a enguia é de facto a espécie mais importante. A casa do peixe nasceu, o nome da casa do peixe, porque a lém antigamente é que era a lota. Porque o peixe era vendido aqui à beira da lagoa e era comercializado, a grande maioria dele, aqui nos povoados, daqui até Santiago. E como a lém era muito má perto do que a lota ser a lém em baixo, que as pessoas tinham que vender o peixe a pé, com canastras à cabeça e capazes às costas, e carros burro e essas coisas, começaram a fazer a lota à lém, por isso batizaram aquele nome por casinha de peixe. . . Obrigado.